É dia de casamento, é dia de casamento Eu hoje já estou perdido, eu só quero uma mulher Que eu quero ser bom marido Dilo ainda minha querida, eu não sou o teu inimigo Vou-te pedir em casamento, a ver se queres casar comigo Isto é que é lindo Mas anda aqui queixadinha, mas anda aqui queixadinha Olha aqui já corres perigo, então pediste-te agora Parei eu casar contigo, parei eu casar contigo Já digo isto sem parar, mas espera um bocadinho Que a cantante iremos a pensar Olha não deves casar, olha não deves casar Estamos pertinho de agosto Estamos pertinho de agosto Porque ele só quer casar Ou dizer que é bem disposto Mas eu vou-te confessar Ai qual é, pois o seu gosto Agora eu ai aposto Mas ai eu agora aposto Oh bendito se tu queres Oh bendito se tu queres Oh bendito se tu queres Ele só quer é casar Mas dizem que gosta de mulheres Dizes aquilo que queres Dizes aquilo que queres Dizes aquilo que queres Agora vou eu entrar Agora eu vou entrar Casamento é coisa séria É preciso se pensar Tu não devias aceitar Tu não devias aceitar Que casamento é o negócio Que casamento é o negócio Ele com o dinheiro das prendas Passa-te logo o divórcio O amar é tão bonito O amar é tão bonito Queixadinha não me goa Queixadinha não me goa Queria casar contigo Porque tu és toda boa Tu aceita o meu convite Tu aceita o meu convite Que até a cama dança Que até a cama dança Eu sei que não vais ser mãe Que eu já perdi a esperança Mas quando o mundo estiver contigo Tu és para o meu segurança Também já fomos à França Também já fomos à França Para queixadinha cantar E falando no casamento Olha que eu estive a pensar Mas olha que eu não te quero Meu amigo para casar Meu amigo para casar Olha que vai e não torna Tu não casas por amor Querias-me caçar a reforma Esta é bonita é a dona Esta é bonita é a dona Vou-te deixar um recado Vou-te deixar um recado Tu não aceites o pedido Porque eu sei o seu passado E na ti vou apresentar O raio do seu namorado Andava bem acompanhado Andava bem acompanhado Canto até de madrugada Canto até de madrugada Andava nas feiras novas Com ele de mão dada Tão bonita desgarrada Tão bonita desgarrada Quando se sabe cantar Quando se sabe cantar Olha-te-me ao cantadeira Um conselho te vou dar Já estás na flor da idade Olha, não devias casar Esta para ti vou mandar Esta para ti vou andar E eu em tudo ganho forma E eu ajudo-te no casamento Se me dei metade da reforma Tu se quiseres toma E tu se quiseres toma O meu pai era velhote Mas hoje aqui no pinto E eu estou com fraca sorte Nunca levei no pacote Que eu já vi que tu preferes Que de homens gostas tu Mas eu só gosto de mulheres Olha bem, amigo, ouve Que eu contigo não descanso Por andar aí a malhar É que sou o rei do malhanço Que olha que és um espanto Que olha que és um espanto Eu vou pelo mundo fora Na minha memória canto Porque tu és o pé do queixadinha E aqui és o rei do malhanço E quando eu me experimentar Queixadinha eu não descanso Ai, há tanto corno manço Ai, há tanto corno manço Às vezes até fico louco Às vezes até fico louco Diz que eu hei do malhanço Mas malhar malha tampouco Vou-te deixar o recado Segundo sigam bons ouvidos Vou-te deixar o recado Vou-te deixar o recado Quando vais para o malhanço Dois minutos tu vais para o lado Disso és tu obrigado Disso que tu és obrigado Já ouvi a cantadeira Já ouvi a cantadeira Por acaso sou igual E não sou atos de brincadeira Olhei ela que é-se pequena Mas muito trabalhadeira Agora ainda se para cima dela A cantar a desgarrada Tens lá pois uma ou duas Ruçais e não fazes nada Tu tens a testa enfeitada Tu tens a testa enfeitada Faz um sinal da cruz Não chamas cornos aos outros Porque corno alguém te pus Tens uma ex-namorada Tens uma ex-namorada Mas ela deu-te uma patada E só disse Oh queixadinha Fica de boca fechada Tu não fazes mesmo nada Tu não fazes mesmo nada Só cantas com queixadinha Se fosses um homem com deções Não me deixavas a tua vizinha Porque achámos corno aos outros Que eu enfrento quem me apareça Mas primeiro beta o espelho Os palitos que tens na cabeça Olha aqui não me esqueça Escuta aqui meu amigo Olha aqui não me esqueça Cantigas a desgarrada Sei na hora da cabeça Como Pedro queixadinha Olha que não te mereça Olha que não te mereça E daqui não saia nenhuma Que é um grande malhador E ele malhei em qualquer uma Eu digo que isto é por uma Eu digo que isto é por uma És capaz de ter razão És capaz de ter razão Ai todos nós ai malhamos Mas é com o martelo na mão Um abraço ao meu povo Um abraço ao meu povo Vai esta quadrazinha Mas vai esta quadrazinha Recebem um forte abraço Da equipa do Pedro queixadinha E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos